Olá, Felde! Olá, Capitão! Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Quem quer se divertir com o Gigaglub? Venha. Vó do caralho, vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja... Abra os olhos. Esse é o meu Rio Grande. Vida! Caramba! Olá! Olá!